Santuário Nacional de Nossa Senhora da Constituição de Nossa Senhora da Constituição Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Nossa saudação fraterna a você, meu irmão, minha irmã, presente no dia de hoje na casa da mãe Aparecida. Saudamos fraternalmente a você, sintonizado na TV Aparecida, a TV de Nossa Senhora, portal a12.com e as mídias sociais aqui do Santuário. Nesta alegria do nosso encontro aqui na casa da mãe e você que reza conosco através dos meios de comunicação, saudamos a todos com uma calorosa salva de palmas. Sejamos todos bem-vindos, bem-vindas para juntos celebrar o mistério de nossa fé. Estamos vivenciando um novo tempo, tempo litúrgico na igreja, o tempo do advento. Somos assim, meu irmão, minha irmã, um povo a caminho. O tempo do advento é tempo de esperança, mas também tempo da busca do Senhor, que vem ao nosso encontro. O Senhor nos dá uma outra chance, uma chance de conversão e para a nossa conversão. atentos, meu irmão, minha irmã, aos sinais do novo tempo, esforçando-nos para viver a caridade e aguardarmos fielmente a vinda do Senhor que vem ao nosso encontro. Com esses pensamentos iniciais da nossa celebração eucarística, fiquemos em pé e juntos, alegremente, cantemos, dando início a nossa celebração eucarística. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, Vem nos salvar Com teu povo Vem caminhar Vem, Senhor, Vem nos salvar Com teu povo Vem caminhar Contigo o deserto é fértil A terra se abre em flor Da rocha brota água viva Da terra nas esplendor Vem, Senhor, Vem nos salvar Com teu povo Vem caminhar Vem, Senhor, Vem nos salvar Vem, Senhor, Com teu povo Vem caminhar Preside a nossa assembleia reunida O missionário redentorista Padre Domingo Sávio Que trabalha na pastoral Aqui do santuário Temos também padres Com celebrantes Que queremos acolhê-los E também conhecê-los De onde estão vindo E sua Romaria Eu sou Padre Enzo Mangano Trinta e três anos Trabalhei Em Porto Velho E na diocese de Giparaná E atualmente estou Na Itália Na Sicília Calta Girona Padre Fábio Casado Dias Da diocese de Dourados Mato Grosso do Sul Também capelão militar Da 4ª Brigada De Cavalaria Mecanizada Com minha família Mais uma vez Acolhemos a todos Com uma calorosa Salva de palmas Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Através de Nossa Senhora Que Jesus Que quer estar sempre renascendo Em nossas vidas Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Jesus Já nasceu Já veio Já inaugurou Um caminho de vida Para toda a humanidade Mas Para mim Para você Para nossos pensamentos E atitudes Ele de fato Já nasceu Já se tornou Nosso caminho Nossa vida Nosso tudo Reconheçamos Nossas falhas E cantando Peçamos perdão Senhor Que vieste salvar Os corações Arrependidos Nossas mãos aos céus Cabe-nos todos Cabe-nos todos Cabe-nos todos Piedade 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 De nós Ó Cristo Que vieste Chamar Os pecadores Humilhados Piedade 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 de nós piedade piedade de nós Senhor que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa piedade piedade de nós piedade 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 de nós Deus sempre misericordioso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna amém oremos agradecemos hoje a vida da aniversariante Regina do Nascimento Gomes de São Bernardo do Campo também o natalício pelo natalício também pedindo saúde para Marlina Cimento Reis de São Sebastião do Paraíso Minas e ainda essas intenções Marlene Polastri de Serquilho São Paulo Berto Tesoto de Tietê também São Paulo Maria Doroteia e Nelson de Nova Prata Rio Grande do Sul e ainda nas intenções de Vânia Lúcia de Souza Oliveira e Geraldo Magela de Oliveira e Família Ó Deus Todo-Poderoso concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o Reino Celeste para que acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem sejamos reunidos a sua direita na comunidade dos justos por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Atentamente acolhamos a Palavra de Deus que será semeada Leitura do livro do profeta Jeremias Eis que virão dias diz o Senhor em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá naqueles dias naquele tempo farei brotar de Davi a semente da justiça que fará valer a lei e a justiça na terra naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante este é o nome que servirá para designá-la o Senhor é a nossa justiça palavra do Senhor graças a Deus Senhor meu Deus Senhor meu Deus a voz eleva a minha alma Senhor meu Deus Senhor meu Deus a voz eleva a minha alma a voz eleva a minha alma o Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho Senhor meu Deus Senhor meu Deus a voz elevo a minha alma verdade e amor são os caminhos do Senhor para quem guarda sua aliança e seus preceitos o Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança Senhor meu Deus Senhor meu Deus a voz elevo a minha alma leitura da primeira carta de São Paulo aos tessalonicenses irmãos o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais a exemplo do amor que temos por vós que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai no dia da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos enfim meus irmãos eis que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus e já estáis vivendo assim fazei progressos ainda maiores conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus palavra do Senhor graças a Deus aleluia cantemos todos sacramando a palavra do Senhor aleluia 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 mostrai-nos ó Senhor vossa bondade E a vossa salvação nos concedei Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vossa Senhor Naquele tempo Diz-se Jesus a seus discípulos Haverá sinais no céu Na lua e nas estrelas Na terra as nações ficarão angustiadas Com pavor do barulho do mar E das ondas Os homens Hão de desmaiar de medo Só em pensar No que vai acontecer ao mundo Porque as forças do céu serão abaladas Então eles verão o Filho do homem Vindo numa nuvem com grande poder e glória Quando estas coisas começarem a acontecer Levantai-vos e erguei a cabeça Porque a vossa libertação está próxima Tomai cuidado Para que vossos corações Não fiquem insensíveis Por causa da gula Da embriaguez E das preocupações da vida E este dia Não caia de repente sobre vós Pois este dia cairá Como uma armadilha Sobre todos os habitantes de toda a terra Portanto Ficai atentos E orai A todo momento Afim de ter desforça Para escapar de tudo O que deve acontecer E para ficar de sem pé Diante do Filho do homem Palavra da salvação Glória a Vós Senhor Queridos irmãos Queridos irmãos Queridos irmãs Que como eu Temos alegria de estar aqui Na casa da mãe Nesse domingo Primeiro do advento Tão perto Da imagem Tão veneranda Da querida mãe aparecida E queridos irmãos Irmãs Que também se unem a nós Nesta única assembleia Através dos meios De comunicação Com toda a igreja Nós estamos iniciando hoje O tempo do advento Seria como que A preparação nossa Para comemorarmos daqui Uns 20 dias O nascimento De Jesus Mas queridos irmãos Irmãs Jesus já nasceu Já passou entre nós Atingiu a plenitude Da sua vida Estampada aqui Diante de nós E escutando o Evangelho Que maravilha Querido irmão Querida irmã Era Jesus Dizendo aos seus discípulos Quando estava aqui Na terra ainda Mas parece Jesus Nos esperando Na casa do pai E olhando para nós Para o nosso mundo E Jesus tem alguma coisa Profunda no seu coração Ele mesmo Quer nos preparar Para a segunda Vinda dele Essa segunda vinda Que para nós Acontece Quando nós Terminamos A nossa caminhada Neste mundo E nos encontramos Visivelmente Com ele Olha que coisa Querido irmão Querida irmã É Jesus Como que Se pudesse Como que Parece que tirando Do seu coração Do seu peito E mostrando para nós Quase que essa angústia Que ele sente Olhando a nós A humanidade E assim Jesus Nos diz Em ele Palavras que nós Ouvimos Vocês Tomem cuidado Cuidado Para que o coração De vocês Não fique Insensível Mas insensível A quem Ou a que Exatamente A ele Ao seu Primeiro Nascimento A sua Primeira Vinda Exatamente Aquela vida Que ele viveu E chegou A plenitude E quis E quis Que cada um E cada uma De nós Fossemos Seus Seguidores E seguidoras Parece que Jesus está Vendo Tantos de nós Fora desse Caminho É o coração Ainda salvador De Jesus Como ele Dizia E manifestava Entre nós Que não quer Que ninguém Se perca E Jesus Então diz Cuidado Para que o coração De vocês Não fique Insensível Mediante A gula A embriaguez As preocupações Da vida O que Jesus De fato Quer dizer a mim Mas como Palavra De salvação Principalmente Gula Embriaguez É eu Querido irmão Querida irmã Viver Unicamente Para mim Quem sabe Uma mesa Rica Mas Insensível Quem sabe Não diria A fome Mas quem sabe Até a morte De irmãos E irmãs Nossos Ao nosso lado As preocupações Do mundo E Jesus Ainda numa outra Passagem do Evangelho Quando nos Explicava Que tipo De terreno Nós devemos ser Para a sua Palavra Para o reino De Deus Acontecer Aqui na terra E ele Dizia Que as Preocupações Da vida E a ilusão Da riqueza Sufoca A palavra Sufoca O reino De Deus Dentro De nós E parece Jesus Ainda nos Dizendo Queridos Irmãos 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 De que adianta Um ser humano Ganhar a vida Toda Terá Tudo Todas as riquezas Ganhar o mundo Inteiro Mas Chegar A perder Ter a sua Sua vida E para Jesus Queridos Irmãos Lá do céu Como que Gritando Para nós Onde está Exatamente A vida Esse caminho Para a Plenitude Da vida Unicamente No seguimento A ele Eu sou o caminho E ninguém Vai ao pai Ninguém vai A plenitude Da vida Nos céus Se não Por mim E Jesus Queridos Irmãos Irmãs Ainda Continuando A nos Dizer Tomem Cuidado Para que Esse dia Que eu desejo Tanto De ter Esse encontro Pessoal Definitivo Com você Não seja Como uma Armadilha O que Que faz A armadilha Ela me Prende E não Me deixa Continuar No caminho E olhe Como Queridos Irmãos Irmãs Como Jesus Sonha Que seja Esse nosso Encontro Com ele Façam De tudo Para que Vocês Compareçam Diante Do filho Do homem Mas quem É o filho Do homem É ele Mesmo Se apresentando A mim E a você Como modelo De vida Façam Todo Possível Todo Esforço De comparecer Estão Diante De mim De pé Não Envergonhado Quem sabe Com a roupa Suja Diante De quem Que é a Própria Limpeza Que é a Própria Pureza Comparecermos De pé Com alegria Como que Exultando Com Jesus De sim Com ele Estarmos Realmente Vencendo As dificuldades Desta vida E como Jesus Plantando Nesse tempo Que nós Temos O bem O perdão A solidariedade Aqui Neste mundo Disto Disto No dia Do Senhor Que é Exatamente Esse dia Fundamental Que vai Realmente Selar A nossa Vida Por toda A eternidade E podemos Dizer Que a Mesma Coisa Já nos Diz Deus Lá No Antigo Testamento Através Do Profeta Jeremias De quem Nós Ouvimos A Primeira Leitura Deus Garantindo Pelas Palavras Do Profeta Eu Vou Cumprir As Minhas Promessas Para Os Tempos Futuros E Qual Que A Promessa De Deus Queridos Irmãos Queridas Irmãs Que Maravilha Parece Que Deus Coloca Data Porque Para Ele É Uma Certeza De Que Pode Acontecer Naquele Dia Eu Vou Fazer Brotar De Davi Quem Era Davi Era o Rei Do Tempo Lá No Antigo Testamento Ele Era Como Que A Cabeça Do Povo Então O Que Deus Falava De Davi Falava Para O Inteiro Povo Dele E Por Isso Podemos Dizer Que Hoje Deus Fala Para Mim E Fala Para Você Eu Farei Brotar A Semente Da Justiça De Davi Então De Mim De Você De Você Meu Irmão E Minha Minha Irmã E Essa Justiça Essa Semente Ela Vai Crescer E Vai Fazer Valer A Lei De Deus E A Justiça Em Toda A Terra Olha Aí Queridos Irmãos Irmãs Quem Para Deus Para Jesus Está Realmente Nesse Caminho Tão Desejado Que Deus Tem Para Mim E Para Você Que Da Nossa Vida Para O Mundo Que Deus Deu Para Mim A Minha Comunidade Religiosa Por Exemplo No Momento Agora Para Você A Sua Família A Sua Comunidade Nosso Querido Irmão Para A Polícia Da Qual Ele É Capelão Para Nosso Querido Italiano Há Tanto Tempo 33 Anos Aqui No Brasil O que Deus Espera De Nós Que Essa Semente Podemos Dizer Do Reino Dos Céus Que Ele Chama De Justiça De Amor De Paz De Perdão Seja O Que For Tome Conta Faça Isto Acontecer Na Inteira Humanidade E Queridos Irmãos Irmãs Olha Que Maravilha De Deus Que Nós Temos No Primeiro Domingo Do Advento Como Que Jesus Nos Preparando Para Um Dia Agradecer De modo Especial Dia 25 Esse Amor Imenso Apaixonado Que Nós Experimentamos Nele Que Deixa Aquela Sublimidade Perfeita Total Dos Dos Céus Vem Assumir A Fragilidade De Nossa Carne E Até As Últimas Consequências E Jesus Vai Dizer Se Vocês Estiverem Levando Em Conta Tendo Cuidado De Viver A Minha Primeira Vinda Hoje Em 2021 Terá Sentido Vocês Comemorarem Esta Minha Vinda Mas Se A Minha Vinda Foi Para Vocês Insensível Vocês Nem Perceberam Que Eu Aconteci Que Eu Nasci Que Eu Cheguei A Este Ponto Que Eu Deixei Um Caminho Para Vocês O Que Vai Significar O Dia 25 Como Jesus Nos Diz No Evangelho Quem Sabe Mais Um Dia De Gula De Embriaguez E De Preocupações Com A Vida Mas Insensíveis A Tudo Aquilo E A Unicamente Aquilo Que É O Essencial Que É Ele A Vida Que Ele Viveu E Que Nos Deixou Também Para Como Seguidores E Seguidoras Continuarmos A Viver Então Vamos Pedir Queridos Irmãos Irmãs Da Nossa Senhora Certamente Nossa Senhora Depois De Jesus Depois Do Pai Do Espírito Santo É Quem Mais Deseja Que Este Natal Que Ela Ajudou Acontecer Não Esteja Caindo No Vazio Seja O acontecimento Unicamente De Que Aconteceu A 2021 Anos Atrás De Nada Mais Aconteceu Lá Morreu Acabou Não Existe Mais Nada Por 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 Vamos Terminar Esta Nossa Meditação Repetindo Aquela Oração Que Nós Rezávamos Ao Início Da Missa Antes Das Leituras Ó Deus Todo Poderoso Concedei A Vossos Fieis A Nós Concedei A Vossos Fieis Um Ardente Desejo Do Reino Celeste Para Que Nós Acorrendo Com As Nossas Boas Obras Ao Encontro Do Cristo Que Vem Sejamos Reunidos A Sua Direita Na Comunidade Dos Justos No Céu Amém Amém Digamos O Nosso Sim Queridos Irmãos Irmãs A Esse Deus Que Quer O Nosso Sim Mas No Caminho Que Através Do Seu Filho Ele Nos Abriu E Nos Apresenta Sempre Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do Céu E Da Terra E Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu Aos Céus E Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há De Vir E Julgar Os Vivos E Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carme Na Vida E E E Terra Amém Nossa Esperança Está No Senhor Nele Encontramos A Verdadeira Paz E O Sentido Para Nossa Vida Confiantes Elevemos Ao Pai Nossas Súplicas A Cada Prece Nós Rezaremos Todos Juntos Vinde Senhor E Salvai Nos Todos Vinde Senhor E Salva Iluminai O Santo Padre O Papa Nossos Bispos Presbíteros E Diáconos Ajudando Os A Encontrar Respostas Para Os Desafios Da Evangelização Nos Tempos Atuais Nós Os Pedimos Senhor Vinde Senhor E Salvai Nos Animai Vossa Igreja E Fortalecei As Comunidades Cristãs Na Escuta De Vossa Palavra Neste Tempo De Esperança E De Conversão Nós Os Pedimos Senhor Inspirai Os Missionários Do Tempo De Agora Para Que Anunciando Evangelho Com Alegria Convençam O Coração Humano Da Verdade De Cristo Nós Os Pedimos Senhor Vinde Senhor E Salvai Nos Tocai Na Consciência De Nossos Líderes Cristãos Para Que Trabalhem Com Dignidade E Defendam A Vida E A Justiça Estando Ao Lado Dos Mais Pobres E Desfavorecidos Nós Os Pedimos Senhor Vinde Senhor E Salvai Nos Fazei-nos Atentos E Vigilantes Na Escuta E Na Prática De Vossa Palavra E Acendei Em Nossos Corações A Esperança Da Realização De Vosso Reino Por Cristo Nosso Senhor Amém Liturgia Eucarística Momento Do Nosso Ofertório Seja A Nossa Oferta Que Levamos Até O Altar Um Oferecimento Agradecido Agradecidos Pela Nossa Família Agradecidos Pelo Dom Da Vida Agradecemos Ao Senhor A Você Meu Irmão Minha Irmã Que Pertence Que É Da Família Dos Devotos Se Você Também Deseja Fazer E Trazer A Sua Oferta Você Pode Estar Fazendo Estas Nos Cofres Que Ficam Ao Longo Dos Corredores Do Santuário Enquanto Ofertamos Cantemos Todos Ofertamos Sua Doação Pelo QR Code Que Está Aparecendo Na Sua Tela Ou Acesse A 12.com Barra Doação E Fazemos O Convite Aceite O Chamado Para Ajudar A Missão Evangelizadora Da Casa Da Mãe Ajude Nos Ligue 0300 210 1210 E Dê o Seu Sim Para Nossa Senhora Nosso Muito Obrigado Por Sua Generosidade Se Chegamos Até Você É Porque Você Cuida Da gente A Nossa Oferta Apresentamos No Altar E Te Pedimos Vem Senhor Nos Libertar A Nossa Oferta Apresentamos No Altar E Te Pedimos Vem Senhor Nos Libertar Rezemos Irmãos e Irmãs Para Que Este Nosso Sacrifício Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Agora Seu Nome Para Nosso Bem E De Toda Santa Igreja Recebei Ó Deus Estas Oferendas Que Escolhemos Entre Os Dons Que Nos Destes E Alimento Que Hoje Concedeis A Nossa Devoção Torne-se Prêmio Da Redenção Eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Saudação Na Verdade É Justo E Necessário É Nosso Dever E Salvação Dar Os Graças Sempre E Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Revestido Da Nossa Fragilidade Ele Veio A Primeira Vez Para Realizar Seu Eterno Plano De Amor E Abrir Nos O Caminho Da Salvação Revestido De Sua Glória Ele Virá Uma Segunda Vez Para Conceder Nos Em Plenitude Os Bens Prometidos Que Hoje Vigilantes Esperamos Por Esta Razão Agora E Sempre Nós Nos Unimos Aos Anjos E A Todos Os Santos Cantando A Uma Só Voz Santo Vez Santo Santo Santo, Senhor, Santo, Santo Senhor, nosso Deus. Senhor Deus do Universo, o céu e a terra, proclamo a Vossa glória, rosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor, rosana nas alturas. Santo, Santo, Santo Senhor. Santo, Santo, Santo Senhor, nosso Deus. Amém. Santificai e reuni o Vosso povo. Por isso, nós Vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que Vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que vos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, vossos apóstolos e mártires, São Miguel Arcanjo e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo. Com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as presas da vossa família, que está aqui neste santuário, na vossa presença. Reuni em vós, ó Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Vamos lembrar dos nossos falecidos, parentes, amigos, benfeitores e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Então este Deus que realmente espera que todos nós terminemos os nossos dias num maravilhoso encontro com seu Filho e com Ele, queiramos, já que na terra sempre mais como o Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos soniu. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Queridos irmãos, queridas irmãs. Este Jesus, que não se conforma em nos ver fora do caminho que Ele inaugurou para nós, transforma a sua vida em alimento, em força, em luz para a nossa vida. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegado o momento da nossa comunhão, você que irá comungar, aproxime-se dos cordões que ficam nos corredores do santuário e na frente do ministro, comungue. Lembrando também que ao comungar, dê um espaço ao seu irmão, que está do seu lado e que também deseja comungar. Você que reza conosco através dos meios de comunicação, também é convidado a fazer a sua comunhão espiritual, rezando, como um dia Santo Afonso nos ensinou a rezar, para comungar espiritualmente. Meu Jesus, creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento. Eu vos amo sobre todas as coisas e desejo receber-vos em minha alma, já que não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Senhor, uno-me em todo a vós, como se já vos tivesse recebido. Não permitais que me torne a separar-me de vós. Amém. Senhor, neste pão consagrado, comunga ao teu povo faminto, Que esperançoso que venhas e tragas tua paz, tua luz. Vem, Senhor Jesus. 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 Nossa vida e nossa luz. Vem, Senhor Jesus. 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 E que o Deus do Advento, do Natal e Nossa Senhora sempre mais nos acompanhem Graças a Deus Encerrando a nossa celebração, mais uma vez Expressando nossa fé e devoção à querida Mãe de Deus e Nossa Saudemos com uma calorosa salva de palmas Viva a Senhora Aparecida Viva a Rainha e Padroeira do Brasil Viva Jesus Cristo Viva os Romeiros Devotos Cantemos todos o nosso canto final Ao trono acorreu Da Virgem Maria Exulto Brasil De amor e alegria Amém